Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem você fala é o Netão Eu falo direto da Águia Alto Mecânico de Antinópolis do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube Isso aí turma, como vocês perceberam, nós somos o canal mais familiar do Youtube Quer ver? Olha as gêmeas mandando recado pra vocês Gente, o canal do Tio Nerd está bombando Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho Coisa linda né? Coisa fofa Então, já dou o like no vídeo? Você tem que dar o like nesse vídeo, tem que se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais Você tem que mandar pro grupo da galera, do Whatsapp, do Facebook, onde você tiver como você manda Entendeu? Até grupo de oração você não vai falar do BDM lá Hoje pessoal, um vídeo aí bem interessante, serviços rápidos Como trocar a pastilha da S10, modelo novo S10 2000 e brutona mais nova aí Então tá o carro aí ó Como não vou deixar de ser 4x4 Vamos trocar a pastilha dela pessoal Vamos mostrar pra vocês aqui Que a gente usa uma ferramenta A gente adaptou uma ferramenta de marcenaria Pra fazer o serviço de troca da pastilha E então a gente vai fazer aqui ó O cliente aqui é cliente nosso A gente deu uma embelezada aqui pra ele Tá vendo a pastilha pintada? A pinça pintada, aliás O cubo Esse dono de veículo aqui pessoal Quer comprar um carro bom? Pode comprar desse cliente nosso aqui Esses carros dele são bem cuidados Desde quando ele tinha um golzinho quadrado Eu conheci ele faz tempo já É cliente afirmou muito tempo Desde quando ele tinha um golzinho quadrado Ele cuidava, o carro era exemplar Ou seja, como diz a Bíblia Fosse-te fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Como ele zelava do golzinho Deus deu uma S10 pra ele E agora vamos trocar a pastilha dela Tá a pastilha nova aqui Da Frasley Uma manha pessoal Vai tirar essa quina da pastilha Tá vendo que ela foi passada em Meril Por que que tira essa quina Neto? Da parte de frenagem aqui Porque no disco pessoal Tem uma pequena rebarbinha Mas não vai dar passe no disco? Mas não precisa né turma O disco a parte de frenagem Tá bem plana Então não precisa Dar um Claro que obviamente O serviço ficaria melhor Mas o cliente também está com pressa Se dá um passe Mas de qualquer forma Não é necessário Aqui é só a troca da pastilha normal S10 está aqui no elevador Como vocês estão vendo 4x4 Ei trembão né Rapaz S10 como eu falei em outro vídeo S10 também ficou top hein S10 também ficou Cabeceira turma Esse daqui o flash neg Aí seu dono do carro Toma ele aí Fala aí William Ficou no escuro cara Daqui a pouco eu te mostro Fica no claro Vela aí Como vocês estão vendo Primeiro passo é soltar o parafuso Do cavaleiro da pinça Aí você solta o êmbolo Ali onde estão os pistões Remove a pastilha velha E aqui que eu falei para vocês O flash neg pegou aquele sargento de marceneiro Coloca a pastilha velha Ali nos pistões Dá uma olhada Que dica top turma E faz o encolhe E encolhe os pistões Na pinça galera Olha aí Tá vendo aí que recurso interessante É aquilo que eu falei para vocês Já no dia a dia de oficina Você vai desenvolvendo ferramentas Vai copiando outras ferramentas Vai adaptando ferramentas Porque você precisa ir mexendo Você precisa ir se melhorando Se adaptando Evoluindo Olha lá Tá vendo aí Ele usou o sargento Vai encolhendo o pistão E aqui ó Estão todos encolhidos Dois pistões encolhidos Vocês viram o tanto que ele saiu para fora Pessoal Esse espaço que abriu Entre aqui na câmera Aqui no alojamento do cilindro Ele é preenchido com fluido de freio É por isso que quando você O fluido de freio estiver baixo Você não deve completar Se você completar Na hora de trocar a pastilha Vai derramar Entendeu? Vai derramar E inclusive aconteceu nesse carro Alguém completou o fluido de freio E derramou Aqui não vamos jogar uma água Daqui a pouco Para tirar esse fluido de freio daí Então o que acontece? Se o fluido de freio estiver baixo Não completa É sinal de problema No sistema de freio Ou vazamento Ou pastilha Ou pastilha de desgastada Ou sapato de freio desgastada Beleza? Vamos lá então Agora vai encaixar as pastilhas novas O Alex está encaixando a pastilha Vamos filmar ele encaixando Essa de fora aqui Menino caprichoso Já contei a história com vocês do Alex Como é que eu descobri Que ele era caprichoso Onde o Alex estava fazendo Uma solda no suporte de bateria O Alex é o Fresh Negra Turma aqui E ele serviu Porque ele tem na natureza esquisita Ele não gosta de aparecer no vídeo Aqui ele está agoniado Então você manda o like no vídeo aí Só para ele ficar alegre Porque ele fica agoniado Quando aparece no vídeo E aí O que aconteceu? Ele estava soldando Um suporte de bateria Uma peça até rústica Né? Vamos dizer assim E aí turma Eu estava Lá no estímulo Daquela casa Que eu morava lá E eu estava lá olhando E ele soldou o suporte E foi lá no óleo Queimado Queimado Colocou dentro do óleo Para esfriar o suporte Não esfriou na água Por quê? Coloca no óleo Para temperar Você acredita nisso? Suporte de bateria? Ele falou Rapaz, esse menino é caprichoso Vou ajeitar ele Está aí 15 anos depois Pai de família Gente boa demais da vida Vocês lembram Sábado passado Nas respostas E perguntas do BDM? Perguntas do BDM? Olha aqui A chapa anti ruído Dá uma olhada O que está falando dela É aqui pessoal O O barulho De ferro com ferro Quando está tudo bom No sistema de freio É nessa chapa aí Que eu falei para vocês Naquele vídeo de sábado passado De sábado Eu não lembro Do sábado passado não De um vídeo de respostas E perguntas do BDM Olha a chapa aí Você coloca a chapa Nas duas pastilhas Tem, tá pessoal? Tanto nessa Como na outra lá Em ambas as pastilhas É necessário Essa chapa aí Aí você encaixa tudo Essas travas aqui Pessoal Trava anti ruído Para quê? Para não ficar aquela bateção De F1000 Véia Ou de 20 Véia Quem lembra? Aquelas de fim De F1000 Ficar batendo a pinça de freio Eu tinha que botar Apenas de câmera Engraxar Enfim Pronto Encaixou aqui As pastilhas Agora parafusa O cavalete Olha lá Agora o parafuso Do cavalete Você percebeu também Que não é necessário Soltar os dois Parafusos do cavalete É só soltar um E erguer De boa Solta sempre o de baixo Porque se soltar o de cima Às vezes Esse caninho de freio Que esse flexível Vai esticar E não vai dar espaço Então você solta o de baixo Levanta a pinça Faz a troca Sai para queimar o freio Pessoal É imprescindível também Outra dica É imprescindível Num serviço De troca de pastilha Sair para fazer um pré-assentamento O famoso Queimar o freio Olha a trava Antes de ruído Aqui nas costas da pastilha As travas para não bater Tudo aí no jeito Galera A pastilha Estava bem desgastada A pastilha Estava bem desgastada Como eu disse para vocês O cliente aqui É cliente que nós Há muito tempo Aí ele aí Fala o Ilha Beleza cara E aí galera Tudo bom Ó parabéns Você cuida bem do seu carro Viu Obrigado aí Como eu falei para vocês Pessoal Você olha o carro dele É carro Bem cuidado Sempre lavado Sempre limpo Se eu olhar dentro do carro Ali Tá limpinho Aí como na época de chuva Né Essa sujeira É um veículo assim Que se você quisesse Comprar uma caminhonete usada Pode comprar desse cliente aí Caminhonete Todos os carros dele Ele teve Gol Quadrado Honda Civic Outro Honda Civic Corolla E agora tá com essa S10 aí Eu falei para ele Comprar um ralho Você falou que gostou da S10 E como eu comentei com vocês A S10 Ela tá Incrível pessoal Tá muito boa esse carro Ele tá muito Tá bonito Tá um carro bem interessante Eu acho E eu acredito Que temos uma Não é à toa Que ela é a segunda Colocada em vendas Né Não é à toa Não é à toa Que a S10 é a segunda Colocada em vendas O carro tá bom mesmo Quando o carro é bom Eu falo E quem tem S10 Tá gostando Que é o mais importante Tá elogiando E ela tem uma vantagem Digamos competitiva Que é a O preço É mais barato que a Hilux Mas muito também não Mas ainda assim A Hilux sendo mais cara Aqui vende mais Porque aquela coisa As pessoas reconhecem O valor da Hilux Existe uma coisa Chamada preço E outra coisa Chamada valor Né Preço você compara Valor não Então A sua mão de obra O seu profissionalismo Tem que ser valorizado E não Ser precificado Porque preço você Chora Você negocia Você faz essas coisas Mas valor não Valor é valor É o que vale E o que vale Todo mundo paga Beleza É como o ouro O ouro tem valor Não importa Não importa O ouro tem valor Tranquilo turma Então é isso aí Mais um BDM Se encerrando Não se esqueça De dar o seu like Se inscrever no canal Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele Abraço Senhoras Senhoras E senhor Meu cabelo tem que estar bonito Meu cabelo tem que estar bonito Amém Amém